E aí galera do canal, estamos aí com mais um vídeo para vocês, galera. Estamos aqui na BR-101, quase noite já, chegando aqui na cidade de Garugo, aqui, tá? Garugo ou Santa Catarina, bem no pé da serra aqui, tá? Eu venho aqui embaixo, aqui, da BR-376. E no pé da serra também, é 376. Garugo ou Santa Catarina, tá? Não sei se vai estar escuro quando a gente chegar ali já, mas estamos chegando. Vamos ver se vai dar para nós gravar alguma coisinha ali, para que tal a cidade hoje ali, desse frisinho de tarde ali. Passagem aqui. Estou aqui na BR-101, sentido... Sentido... Sentido norte, né? Vindo de Joinville para Curitiba. Agora são... Sete e quinze. Sete e quinze da noite. O canal rodando por aí, né? O canal entra aqui, ó, o processo. Já fiz já um vídeo aqui esse dia, né? Esse dia não, já faz alguns meses aí. Nós de longe, né? Tô sentindo de volta, vamos ver o que ele extrai. Garuba, tá? É aqui... Aqui também dá acesso ao litoral do Paraná, tá? Ao litoral do Paraná. Bem... Itália... Um... Isra... Isra... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí galera, nós entramos para aquele lado ali, ó. Realmente tem uma... Tá escuro também, né? Tem uma praça central ali. Um beijo. Outra rua de cima, ó. Tem uns comércio também. E por lá de baixo que nós já fizemos aquele dia, né? Nós viemos aqui. Para quem não assistiu no canal, tem aí um vídeo que eu fiz aí de dia aqui. Mas é isso aí galera. Vou deixar o vídeo por aqui, tá? Já tá longo demais. Mostrei um pouco. Fez da noite aí. Uma terceira vez, né? Mostrando melhor isso daí, tá? Garuva aí. Beleza? Canal rodando por aí. Garuva Santa Catarina. Valeu. É nóis. Até mais um vídeo aí.